Animais da pista, moradores registraram cavalos em três corações. Os cavalos teriam sido vistos na MG 167. Motoristas estão preocupados com a situação que estaria se repetindo várias vezes. Bom, vamos ver, olha essas imagens aí. Vamos pegar ali, o que é isso aí também? Tá muito sujo isso aí, gente. É lugar de jogar lixo aí. Olha os cavalos ali comendo o capim ali, lixo pra todo lado, entulho, não sei o que é isso aí. Tem a matéria disso aí? Tem imagem? Tem som? Sobe o som. Vamos lá, então vamos mostrar pro pessoal que tá aqui acompanhando o Alterosa Alerta. Roda aí, meu filho, vai. Aí, Ademir, olha. Vai pra você ver, ó. Isso aí que tem que fazer, ó. O prefeito tem que fazer, ó. Isso aí não faz, ó. Três corações, ó. Movimentado, assim, de lixo. Vai pra você ver, ó. Olha os cavalos aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Isso aí que eu tinha que tirar daqui da pista, que isso é um perigo aqui na rodovia. Olha pra você ver aí, ó. Vai lá. Tem aquela curva lá, os carros não vêem? Bate direto do cavalo. Lá naquela curva, lá na frente, lá, ó. Já mataram o cavalo uma vez. Agora tem mais aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, isso aí que eu tenho que fazer aí, ó. Isso aí não olha não, né? Olha. Olha aí. Olha aí.